Atenção, atenção, o estado de emergência é urgente O mundo passa uma situação econômica grave, gravíssima É milhares a brincar, tudo no mês de dezembro Dinheiro não sai e cana entra O que é que a pensa é milhares a pensar pra nós Pra tu nome não pedi bota Pô, tem paciência e não fique a pé Porque é milhares a brincar, tudo no mês de dezembro É você reunião 18 pontos da ordem do dia Primeiro ponto de informação gerada do resto Vem tudo sobre dinheiro, então É milhares que cana brincar Minim milhares que não usam de amantes Cansa de ser usado Não fique a perna